Música Olha a noite desse sábado, em priorização e o trabalho da polícia militar não para. O destacamento lá da cidade de Vitorino Freire, conduzindo aqui dois indivíduos. Um com essa moto roubada, que é aquele rapaz de azul que está lá no fundo. E tem um outro rapaz de amarelo que está sendo conduzido por Maria da Penha. Os dois que vieram lá da cidade de Vitorino Freire vão ser apresentados aqui no plantão central da 16ª Delegação. Aqui da cidade de Bacabal. Trabalho que a polícia tem, olha só, meu irmão. A gente retirando a moto nesse momento, os dois indivíduos e a nossa equipe de reportagem, a equipe da TV Difusora, trazendo para você as informações do plantão final de semana, aqui na cidade de Bacabal e também na nossa região. Música Olha, esse aqui de amarelo, como você está vendo nas imagens, está sendo retirado aqui a algema do indivíduo. E ele está sendo conduzido por Maria da Penha. Com relação a essa agressão aí, a sua companheira, como é que foi? Não tem nada a falar não, parceiro. Não, não. Você tem o costume aí de agredir ela? É a primeira vez que você pratica isso? Música Com relação a essa moto aí? O que você tem com relação a essa moto aí? Não sei não, senhor. Comprou ela, foi? Trocou. Qual o rapaz lá que você trocou essa moto? Não sei, não parece não, eu falo para o delegado aí. Ele sabia que a moto dos clientes era roubada? Não, se ele sabia eu não sei, agora eu não sabia. Ele falou que ia me entregar o documento da moto e saiu, viajou. Sua moto era com a modelo? Uma XLR. Deu alguma volta para ele? Dei. Quanto ainda? Deu um pouco, no valor de mil reais a base. Ele chegou a te entregar a documentação da moto? Não, ele disse que ia me entregar, mas não me entregou. Tem informação de onde ele está? Viajou? Não, informação que ele viajou, tem uns irmãos dele lá. Tem tudo lá, e eu tenho prova do meu vizinho lá que eu troquei essa moto, todo mundo sabe lá. Você conhece ele? O rapaz? Sim. Qual o nome dele lá? É Volzão. É só o apelido dele ou o nome dele mesmo? O apelido que eu sei é Volzão. Ele já conhece ele por apelido? É. Ele já tem costume de vender motocicletas naquela localidade? Não, ele vende e troca, não tem ele. Compra, vende, troca. Essa venda e troca acabou resultando... Troca, terreno. Foi, eu... Não é assim mesmo. Você já tem passagem? Não, senhor. Qual é o seu nome? Rodrigo. Rodrigo de quem? Tá aí, a gente conversou aqui com o Rodrigo. Ele vai ser retirado agora da viatura também, vindo lá da cidade de Vitorino Freire e vai ser apresentado aqui no plantão central da Delegacia Regional aqui da cidade de Bacabal. Olha, durante a reportagem, a nossa equipe apurando aqui o aplicativo Sinesp, a gente colocou aqui a placa da moto, NXG2360. Como você confere nas imagens, é o modelo de uma moto Honda, NXR, a cor aqui na documentação do sistema aqui no Sinesp, a cor da moto seria vermelha. Já no caso aqui, a moto está na cor preta. Então, a materialidade do crime sendo apresentada e o delegado vai tomar as providências já na manhã desse domingo com relação a essa moto.